Eu sou Jami Said, do canal Foca na Cultura. Estou aqui no ateliê da Adriana Ninski. Vou fazer uma entrevista aqui com ela, para falar dos seus trabalhos, como cantora, dos seus artesanatos, que ela também é artesã. E saber um pouquinho sobre a história de vida dela, da carreira delas, das inspirações que ela tem. Adriana, fala aqui para a gente, das suas inspirações, das suas andanças com a música, que você faz tão bem. Minhas andanças com a música são antigas. Comecei a cantar já que tenho uns 16 anos. E sempre gostei muito de ouvir música. Na minha casa tinha muita música. Meu padrasto e minha mãe ouviam muita música. E assim, eu sempre me inspirei muito nas musas do jazz. E sempre gostei muito de rock, de blues. E comecei com uma banda de música country, que tinha que terói, chamada Salu e companhia. E de lá para cá, fiz muitas andanças. Gravei jingles premiados da Diet Coke, do cigarro Hollywood Light, ganhei prêmios. Trabalhei fazendo também coisas para a Rede Globo, na minissérie Decadência, na TV Colosso. E gravei com o Celso Blues Boy, o back vocal do Celso Blues Boy, do disco Quando a Noite Cai. E também do disco do Navi Clifford. Atualmente, né? Gravei há uns dois anos atrás, eu gravei um CD solo, pela Niterói Discos, com só músicas autorais. E hoje, tem meu trabalho autoral com o Pedro Braga. A gente trabalha muito, nós dois, ou com banda. E fui convidada a integrar a banda lendária que a gente terói chamada Os Lobos. E estou trabalhando. E a Luciane Valença me transformou ultimamente em pintora. Eu sempre fiz artesanato, sempre pintei. Mas ela me lançou um desafio no início do ano, de eu fazer só vinte e cinco telas para expor no Sofitel de Padre. Só! Eu loucamente aceitei. E daí pra frente, a gente não parou mais de trabalhar junto. Então, tenho agora uma exposição na Sala Leila Diniz, que vai até o dia trinta de outubro. E outra no Sofitel, que também é durante esse mês agora de outubro. É um coletivo de artistas plásticos que a Luva Lença tem. Ela também é artista plástica. Nós também damos aula aqui no ateliê. No seu ateliê. Ela dá aula de aquarela. Sim. Eu dou aula de mandala e outras técnicas de artesanato. Enfim, várias andanças. Você tem alguma página, algum grupo, algum site, alguma coisa que você pode passar para alguém que queira procurar a Adriana e a Lu que trabalha com ela, que queira fazer aula, queira aprender, ou até também querer ver seus artesanatos para comprar, né? Claro. A gente atende aqui no ateliê com hora marcada. As nossas aulas costumam ser às quartas-feiras. Abrimos um horário de duas às cinco. E também para o povo que trabalha à noite, né? Que trabalha à noite. Está um minho do povo que acaba de trabalhar à noite e gostaria de vir. Que depois das cinco a gente também está começando a abrir essa turma de aula. Pode me procurar no Facebook, eu me mandar um WhatsApp. Adriana. Adriana Ninsky, né? No Facebook me acha. Me manda uma mensagem e eu passo o meu WhatsApp para a pessoa entrar em contato, para mais detalhes. E também vai ter a nossa loja virtual. Vai ser lançada no início de dezembro, provavelmente. As pessoas vão poder fazer contas virtualmente. Também podem procurar a Lu Valença, né? Porque ela também, como ela dá aula no ateliê, é só marcar com ela também. E quantos anos você tem de carreira? Olha, a gente está fazendo a conta agora, 45 anos de carreira. A gente está fazendo a conta. E com quantos anos você iniciou essa carreira? Eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a cantar profissionalmente, eu tinha 16 anos. E muitas vezes me escondi em cozinha de restaurante, porque os juizados menores chegavam e eu tinha que sair correndo e me esconderam. É, nós estávamos conversando sobre as bandas, né? Que você já foi back vocal, que você já cantou. Você, inclusive, citou bandas famosas aí, que eu sou fã também. Fala pra gente quais são. Bom, já fui back vocal do Celso Blues Boy, que era um grande músico, um grande bruseiro nacional, respeitado, enfim. E também fui a convite, fiz parte, integrei a banda WU quando estiveram no Brasil. Quando tinha um hit numa determinada novela. E a gente excursionou pelo Rio de Janeiro e em São Paulo. Sim. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Foi muito interessante. E as suas inspirações dos cantores, né? A gente está falando sobre alguns que você falou que foi muito importante. A Nina Simone, né? A Simone, Billie Holiday, que é a minha musa, que eu fiz até a música pra ela em parceria com o Batu. Sim. A Madalma Negra. Sim. Aqui no Brasil, minha musa inspiradora é a Gal Costa. Eu acho a Gal Costa o máximo. Sim. Tem a Elis Regina, que eu gosto muito também. em Ray Charles e alguns guitarristas, né? O JJ Kay, o Eric Clapton, o George Benson. É assim, bem variável. E você já tem CD gravado, inclusive. está aqui, né? Que você foi presenteada com os CDs da Adriana. Bom prazer. Está aqui. Esse aqui é meu trabalho autoral pela Niterói Discos. É Alma Negra, que é o nome da música que todo mundo pede pra eu cantar. e é uma parceira minha com o Tatu, Alma Negra. Só tem música autoral minha nesse. E esse outro que eu te dei é um CD de mantra. É um outro trabalho que eu tenho com o Pedro Braga, com a Lúcia Braga. Na verdade, o trabalho deles dois, eu sou sempre uma convidada. E por acaso, nesse CD, eu fiz também as ilustrações, as mandalas. E estou participando desse CD como convidada. Tem músicas que eu gravei, músicas deles. É um trabalho também muito legal. Porque eu agora... Agora não. Há dois anos que eu descobri a ioga. E é bom pro campo, né? Toda coisa da respiração. E é bom pro palco. É bom pras artes. E eu descobri que a ioga é uma coisa muito legal pra você meditar. E pra você poder se controlar também nesse mundo doido que a gente vive. O que eu sempre falo em todas as minhas entrevistas com as mulheres. Eu vou fazer com você também. O que você acha hoje em dia dessa sororidade, dessa união, do empoderamento feminino. Uma mensagem que você queira deixar pras mulheres hoje em dia. Pra elas se livrarem desse machismo, né? Porque todas as minhas entrevistas com mulheres eu faço essa pergunta, né? Que hoje em dia as mulheres estão aí trabalhando, batalhando e correndo atrás até em área masculina. Que antigamente nós não tínhamos essa conquista. Mas nós ainda não conseguimos conquistar, receber o mesmo salário que o homem. Que a gente não consegue chegar. E ainda tem muitas mulheres submissas que acham que elas não podem crescer. Que elas não podem trabalhar. Eu queria que você deixasse uma mensagem pras mulheres. Bom, pra essas mulheres digo pra elas que elas podem sim. Que elas podem tudo igualzinho aos homens ou mais. Nós damos conta de várias coisas ao mesmo tempo. A gente é dona de casa, a gente cuida de criança, cuida de marido da nossa carreira. A gente não pode nunca baixar a cabeça. Não podemos aceitar de modo nenhum sermos diminuídas. E hoje temos vários órgãos que nos protegem. Que antigamente não tinham. Então hoje em dia... Lógico. Não fique calada. Sabe? Se imponha e ao primeiro empurrão acende o alerta e já pede ajuda. Porque nenhuma de nós merece passar por violência nem verbal e nem física. Absolutamente. Diria pra essas mulheres. Pra elas se valorizarem e serem corajosas e não passarem por essa coisa. Que eu sei que é difícil. Que as vezes a gente está num relacionamento. É muito difícil. É muito difícil. Você fica até com vergonha de assumir uma coisa dessa. Mas não se deixe calar. Pelo amor de Deus. Se imponha que você é mulher e você pode tudo. Pode muito. Eu queria fazer um pedido particular meu. Aí já é meu. Vamos lá. Você pode. Pode. Você pode cantar um trechinho de uma música. Você vai fazer só um cauzinho. Cantar um pedaço de alma negra. Que todo mundo entende. Todo show tem que ter alma negra. Obrigada Adriana. Eu que agradeço. Por me receber aqui no seu ateliê. Com esse carinho todo. Nós estamos aqui a hora conversando. Batendo papo. Ganhei CD de presente. Essa pessoa simpática. Maravilhosa. Gente. Contrate o show da Adriana Linsk. Isso. Pro fim do ano. Leve ela pros seus clubes. Como vocês levem qualquer outro cantor. Convidem ela pra sua festa. É. Venha visitar aqui o ateliê. Que tem ela e a Lu. Isso. A exposição dela e da Lu. Lá na sala Leila Diniz. Depois elas vão pro Rio. No Sofitel de Ipanema. No Sofitel de Ipanema. Venha conhecer os trabalhos dela. Porque tem colar. Ó. Vem Natal aí. Tem colares lindos. Bolsas lindas. Trabalhos. O artesanato dela é lindo. Venha conhecer o ateliê da Adriana Linsk. Obrigada. Eu indico. E compre com quem faz, né? E compre com quem faz. Porque eu também faço artesanato. Compre com a Adriana. Compre comigo. Dê valor. As pessoas que fazem o artesanato. Porque é um trabalho valoroso. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Adorei. Beijo. Tchau.